Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços no programa e amigos do Ricardo Nimi na internet que oferece rede social. Oh, 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 alegria, alegria, oh, 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 alegria, 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 alegria. Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta terça-feira, 13 de maio de 2016, vão para a nossa amiga Anne Caroline da cidade de Piracicaba, também a Janaína Siqueira da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, e também a nossa amiga Suzy Savassa aí da cidade de Piracicaba. E se você também faz aniversário nesta terça-feira, mas ainda não faz parte das nossas redes sociais, desejamos a todos os aniversariantes um feliz aniversário. Aproveita, curta, compartilhe com seus amigos, com a sua família e desejamos a todos aí muitas felicidades. Alegria, alegria Alegria, alegria